Olá, você já pensou na possibilidade de agendar pelo celular a lavagem do seu carro? Esse serviço já existe aqui em Brasília. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o Rodrigo Nascimento, um dos sócios do Lava Jato. Rodrigo, de onde é que surgiu essa ideia? Primeiramente surgiu uma necessidade nossa como cliente, como consumidor do serviço de lavagem de carros. Um tempo muito grande de espera em filas aqui, na Zanotti, em Brasília de forma geral. Então surgiu principalmente a necessidade de economizar tempo. E nós pensamos no aplicativo também pra facilitar, hoje em dia você paga a conta pelo celular, não precisa ir no banco. Então inseriu a lavagem de veículos no século XXI, de uma forma bem prática e tecnológica. E a ideia deles deu tão certo que todo o investimento foi recuperado em cerca de um ano. Agora se você é micro e pequeno empresário e também tem uma ideia inovadora como essa dos meninos, mas não tem dinheiro pra colocar em prática, presta atenção nessa dica. O SEBRAE está com inscrições abertas pro edital pra selecionar empresas que queiram inovar, colocar projetos como esse em prática. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e vão ser distribuídos até 20 milhões de reais entre esses projetos que serão selecionados em todo o país. Mais informações estão disponíveis no portal do SEBRAE na internet. De Brasília, Luana Karen.